Música Vou aproveitar e falar desse momento do Santos aqui na Opinião A Bola Não Para O Santos foi goleado pelo Flamengo 4x0 Eu desde o começo, não adianta falar, eu falei e eu falei mesmo Em relação ao Fernando Diniz, não daria certo a contratação desse treinador Na teoria ele tem excelentes ideias, mas na prática com um time tecnicamente inferior Ele não consegue fazer esse jogo de sair tocando desde trás, participação do goleiro Não dar chutão, não adianta Tanto é, os gols que o Santos levou em relação ao time do Flamengo no segundo tempo O Santos conseguiu segurar um 0x0, mas depois, depois do primeiro gol Aí foi fácil para o Flamengo conseguir o resultado Só lembrar, o Wagner Palha, por exemplo, se ele dá um chutão na bola Como se fosse zagueiro, zagueiro, sem querer ficar tocando, sair bonito Ele não teria cometido o pênalti, não teria perdido a bola, não teria feito o pênalti Esse é um dos gols Outro, por exemplo, do Luizinho, Luiz Henrique, que chegou aí ao Santos Também foi tocar a bola no meio É uma coisa que não se faz, sabe que se perder pode ser fatal Foi lá, perdeu a bola Pirani pegou a bola, foi recuar para a defesa Porque tem que sair tocando, bonitinho Foi lá, perdeu a bola e gols O Fernando Diniz disse, ah, tirando que foram erros nossos Seria 1x0 o Flamengo Mas, na verdade, esse erro acontece porque o Fernando Diniz não deixa o jogador fazer diferente E o jogador de hoje não tem a personalidade de assumir dentro de campo E mudar o que o técnico fala Porque ele fica gritando lá, xingando E acho que os jogadores ficam inibidos, né? Ficam pressionados e preferem fazer o que o técnico está falando Para evitar gritos, apesar que não evita nada Que ele continua gritando Do que fazer outra coisa diferente Então, assim, passou da hora Acho que o Santos não tem que continuar com o Fernando Diniz E nem como um acordo, hein? Um grande abraço, muito obrigado E demissão para o Fernando Diniz Porque, gente, continuando do jeito que está O Santos corre muito o risco desse ano Já várias vezes aí o torcedor ficou receioso em temporadas O Santos acaba surpreendendo dessa vez Não tem força, não O time é muito inferior das outras oportunidades Tem dificuldades, tem jogadores chegando só agora Até se ajeitar, até entrosar Marinho machucado Olha, é melhor trocar Porque ainda dá tempo para sonhar em ficar na Série A Porque senão a situação fica muito difícil Não dá Jogar tocando atrás Com o goleiro participando Com o time inferior tecnicamente Que tem dificuldade de toque De bola, toque curto Imagine toque pressionado Então, não dá Já deu Valeu a tentativa Quer dizer, não valeu a tentativa Nem para ter tentado Mas já que tentou Um grande abraço Não deu certo Mais um vexame aí Na conta do Fernando Diniz De resultados como técnico O Santos tomando um vexame contra o Flamengo Então, está na hora de se fazer alguma coisa Porque senão a coisa vai complicar Aí tem torcedor Não, mas a filosofia do Diniz Ah, o jeito dele jogar O jeito moderno Isso é bom Normalmente, presta atenção Quem fala bem do Fernando Diniz Nunca quer ele ir para o time dele Nunca, nunca Ele sempre quer para os outros Aí é fácil, né? Já deu No Santos Para mim, eu acho que a cota não era nem para ter existido Já era faz tempo Para o Diniz não ser mais técnico do Santos Ainda dá tempo Ainda dá tempo Obrigado.